McLaren vai chegar na Red Bull, como é que está sendo a relação da Mercedes nos pilotos? Vamos falar sobre essas coisas agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder os membros, eu fiquei devendo esse vídeo para vocês, então vamos lá, eu devo dizer que cometi um pequeno errinho, porque eu fiquei de colocar só para os membros a abinha aqui no YouTube, acabou que eu deixei aberto para todo mundo, aí tem uma porrada de perguntas, eu vou tentar responder todo mundo nesse vídeo, sem também ficar aquela coisa longa, amassante, e por isso eu dividi em blocos e vou responder de forma bem objetiva, ok? Então nós vamos começar com o bloco de McLaren. O Aloncinho pergunta, agora podemos ter certeza que a McLaren está começando a se reconstruir? Em seguida tem o Rodrigue Alves, alguma coisa assim, Rodrigue Alves, será que a McLaren passa a Ferrari no campeonato de construtores? O Jaguará pergunta, Lando Norris, melhor piloto de todos os tempos, na verdade não pergunta, ele fala que é o melhor piloto. O Alessandro, McLaren ano que vem dará um grande salto como a Aston Martin no começo da temporada? Doutor Sullivan, alguma chance da extensão do contrato do Piastres ser para garantir o piloto, bom piloto, numa possível e provável saída do Norris para a Red Bull? E o Lightbringer, se não me engano, porque a McLaren com motor Mercedes é mais rápida que a própria Mercedes? Então, compiladão de McLaren para vocês, começando com o seguinte, sim, a McLaren está numa reconstrução que está dando certo, isso é fato, nós temos visto já nos últimos anos muitas contratações, investimento na sua estrutura, estão inaugurando o novo túnel de vento também, a McLaren está conseguindo levar o seu investimento para resultado na pista, tem uma ótima dupla de pilotos em 2023 e deu um salto fenomenal na temporada. Então, sem dúvida, ela está conseguindo se reconstruir, nós podemos ter certeza disso. Vai alcançar a Ferrari no campeonato de construtores? Eu duvido muito, porque tem prova que a Ferrari consegue ficar à frente da McLaren e a distância ainda é muito grande. Então, eu acho que a McLaren, em termos de pontos, começou o seu período bom na temporada bem depois do que deveria, mas tudo é possível, eu acho que não chega, mas se a Ferrari, por exemplo, coloca em umas corridas ruins, pode acontecer. Se a equipe vai dar um salto gigante na próxima temporada com a Aston Martin, essa é uma expectativa, porque como nós vimos ela dar o salto gigante durante a temporada, fica essa expectativa mesmo de, nossa, será que eles vão conseguir chegar ali na Red Bull ano que vem? Então, espera-se isso, ela tem mais tempo de túnel de vento do que a Red Bull, tem o mesmo cash, a mesma grana para investir no seu carro, diria que tem boas chances de diminuírem bem o gap. Vão chegar necessariamente? Difícil dizer, acho que não, mas deve conseguir um bom resultado em termos de diminuir o gap. Por que a McLaren é mais rápida que a Mercedes? Porque, por mais que o motor seja de extrema importância, o conjunto do carro também é de extrema importância. Lembra que a Red Bull ganhou quatro títulos com o motor Renault, sendo que a Renault tinha a sua própria equipe? Pois é, o que acontece é que, geralmente, você vai preferir ter o seu próprio motor, porque ele é feito para o seu carro. Só que, quando você tem um carro tão bem feito, um carro que funciona perfeitinho e ainda consegue botar esse motor no seu projeto de forma também perfeita, dá nesse tipo de coisa que nós estamos vendo com a McLaren. Conseguem andar à frente da Mercedes, têm andado com certa frequência nas últimas provas e cabe à Mercedes fazer um carro melhor, porque o motor é o mesmo. E a questão do contrato, Sullivan, eu realmente não tinha pensado nessa possibilidade. Eu acho que é uma excelente visão que você está tendo. Pode ser, sim, uma forma da McLaren estar se protegendo para, caso perca o Norris, ainda manter o Piastri, que é tido como um prodígio. E o Piastri tem feito uma bela primeira temporada, uma evolução nítida e está entregando resultados expressivos. Inclusive, teve algum azar em algumas provas. Então, sim, é uma boa visão e eu não duvido que seja por isso mesmo, já que a Red Bull já disse publicamente que tem interesse no Norris. Segundo o bloco de perguntas, o Max é mais um geralzão, vamos assim dizer. O Samuel fala que, com essa mudança da diretiva, o objetivo de fazer o carro seguir mais de perto o da frente ficou mais distante. E com esse terceiro campeonato do Max, é possível que até 25 ele consiga papar todos os títulos e se fixar de vez como um dos maiores pilotos da Fórmula 1? Samuel, a diretiva deixa, sim, um pouquinho mais longe do objetivo inicial e a Fórmula 1 está revendo isso para 2026. Infelizmente, vamos ter que ficar com isso até 2025. Então, sim, a resposta é que, infelizmente, está indo mais longe. E o Verstappen já é um dos principais pilotos da história. Está batendo vários recordes. Já, daqui a pouco, vai ser o terceiro maior vencedor de corridas da história. Então, ele já é, cara. Não tem nem como dizer que ele ainda vai ser. Ele já é um dos maiores. O Rodrigo fala que percebeu que não tivemos muitas punições de grid por conta de troca de componentes na temporada 23. Isso significa que os carros estão com uma confiabilidade maior ou as equipes estão poupando equipamento? Rodrigo, sim, a confiabilidade está maior até porque tem o congelamento da unidade de potência. Isso faz com que elas não vão mais no limite da performance e coloquem em cheque a confiabilidade. Agora, o carro está bem mais confiável. Então, a gente está tendo bem menos punições, por mais que, nessas últimas provas, nós devemos ver aí alguma outra punição, ok? Zé Paulo falando o que aconteceu com o Pérez, que saiu e voltou. Eu expliquei isso num vídeo aqui de ontem. Dá uma olhada, Zé, que lá você tem até o regulamento para você dar uma olhada. David falando. O que ameaça o Verstappen diga mais um título ano que vem é um novo companheiro de equipe à altura? Ou será que a McLaren consegue chegar nos touros? Olha, o Pérez não tem condições de bater de frente com o Max. Isso está muito claro. Por mais que o pessoal queira colocar a teoria da conspiração, ele não tem condições. E a McLaren pode chegar, conforme falamos agora, mas é muito difícil tirar essa desvantagem aí. O Suede, Suede, não sei. O qual atrás McLaren, Ferrari e Mercedes estão da Red Bull para chegar nos taurinos em 24? Porque me parece que até mudar o regulamento, ninguém brigará com eles. Existe essa possibilidade. Estão, sim, muito atrás da Red Bull. É coisa, assim, de meio segundo até quase um segundo por volta, dependendo. Só que você tem o escalonamento de túnel de vento, que é o grande trunfo da Fórmula 1 para dar uma equilibrada nas coisas. E é o que possibilitou a Aston Martin ir para cima, a McLaren subir também. Então a gente fica na expectativa de dar um salto também na próxima temporada. Giovanni, qual foi o piloto mais dominante de uma temporada? Em termos de vitórias, é o Verstappen. Agora, em aproveitamento, a gente tem que esperar para ver o final dessa temporada aí para ter certeza, ok? Para ver qual é o piloto, se vai ser o Verstappen ou se é algum outro. Talvez o Schumacher em aproveitamento dentro de uma temporada. Isso aí, depois eu faço um vídeo só de curiosidade sobre isso. Leandro, o Pérez poderia tirar a volta mais rápida do Verstappen? Poderia porque ele voltou para a corrida. Só que ele voltou com 40 voltas a menos que todo mundo. Mas ele voltou para a corrida. Poderia fazer a volta mais rápida, mas não era o foco ali. E para finalizar esse bloco, a pergunta do Gustavo, lá no Discord, que tendo em vista a vitória com 19 segundos do Verstappen para o Norris, notamos a evolução das equipes cada vez mais próximas e tudo mais, estabilidade do uso do túnel de vento. Será que nós podemos então esperar McLaren, Ferrari e Mercedes mais próximas da atual campeã? Ou o projeto do carro do ano que vem será aplicado a um conceito diferente? Gustavo, as equipes falam, com exceção da Ferrari, que terá um projeto que é continuação desse carro atual. A Mercedes já está colocando algumas peças em prática, até a Ferrari também está fazendo isso. Então a princípio será uma evolução, mas o escalonamento, como falei já várias vezes, é o grande trunfo, aquilo que deve gerar um pouco mais de competitividade. A gente fica nessa expectativa, porque no final das contas todo mundo quer ver mais competição. Ah sim, antes que eu me esqueça, o Paulo Vitor está perguntando aqui se com o desempenho do Leclerc no GP do Japão, nós podemos então concluir, ter uma prova de que o Leclerc é muito melhor do que o Sainz mais rápido. Paulo, o Leclerc é mais rápido em velocidade pura, o Sainz é mais inteligente e comete menos erros. Então aí é uma questão do Leclerc corrigir a sua consistência, porque o Leclerc entrega resultados muito expressivos, só que aí depois ele some por um tempo. Então esse é o problema do Leclerc, beleza? Agora vamos de Alpine para responder vocês. Nós temos o Breno perguntando por que Alpine deu prioridade ao Ocon se o Gasly estava muito mais rápido? Pois é, isso ninguém sabe dizer. A Alpine fala, não, é porque estava combinado de trocar posição e tal. O Gasly ficou bravo, disse que ele foi mais rápido o tempo em todo e ele era o piloto à frente, o que é importante nessa discussão. Então não faz muito sentido essa troca de posição. O clima ficou bem pesado lá na Alpine. Vamos ver como que a bagunçada Alpine vai lidar com isso internamente. O Breno Gabriel está falando que achou isso injusto com o Gasly. O Gustavo está perguntando se o Gasly já perdeu espaço na Alpine. Eu acho que é uma questão dele se impor a partir do momento em que a equipe faz uma chamada tão estranha como essa. Uma chamada estranhíssima. Eu sou a favor da disputa. E se o Gasly tivesse algum problema, sei lá, ele vai abandonar na última curva. Sei lá, mas não faz sentido. Não faz sentido o que aconteceu ali. Não tem como defender a Alpine nessa brincadeira, sendo bem sincero. A equipe alega uma coisa que não faz nem sentido pelo que foi a prova em si do Gasly e do Ocon. Para finalizar, vamos falar de Mercedes. O Matheus Valente fala, após as disputas em Suzuka, será que a relação de Russell e Hamilton ainda será a mesma? Ou isso já é o início de uma possível rivalidade? O André Batista está falando, o caldo engrossou mesmo entre o Russell e o Hamilton. Temos uma rivalidade na Mercedes. O Betola falando, o que está acontecendo com a Mercedes, o relacionamento dos pilotos azedou e essa falta de comando? Pois é, eu falei até num vídeo aqui, acho que foi no vídeo da corrida em si, que já tem um tempo que a gente está reparando os dois pilotos trocando farpas durante a corrida, disputando de uma forma mais ferrenha. A Mercedes parece que está com uma rivalidade interna sim. O que é bom, significa que os dois pilotos vão puxar o outro para cima. O Hamilton é um heptacampeão que não quer perder espaço e o Russell é um cara que talvez estivesse esperando assumir a liderança da equipe, só que com a renovação do Hamilton por mais duas temporadas, e isso fica inviável para ele agora. Então ele tem que mostrar na pista que merece estar à frente do Hamilton, merece ter a prioridade. É uma rivalidade que tem tudo para ganhar mais contornos dramáticos nas próximas provas e nos próximos anos. Eu diria que já existe sim um probleminha interno para a Mercedes, mas como não estão disputando o título, é mais fácil de contornar. Você consegue chegar para os pilotos e falar, olha, vamos ficar mais de boa, trazer os pontos para casa e tal, porque se é uma disputa de título, como foi com o Rosberg lá, é Hamilton e o Rosberg, aí minha amiga esquece. Aí você não tem como parar os dois caras porque eles não vão tirar o pé. Então tem sim um probleminha para eles nesse aspecto. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo nos comentários, eu peço perdão se não consegui responder a pergunta de alguém. Eu nem sei se na edição eu vou conseguir botar a pergunta aparecer na tela, porque é muita pergunta, eu estou até um pouco perdido. Não sei se vocês estão reparando, eu ainda estou com a voz meio rouca por conta lá do jogo no domingo. Mas é isso então, eu agradeço a todos vocês. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, teremos mais vídeos aí mais tarde. E também se você for comprar seus jogos, gift cards, entra aí na Instant Game e não se esqueça de usar o link do canal para você estar nos ajudando e economizar uma grana. Um grande abraço, valeu e falou! 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 Obrigado.